Apenas o lançamento pra área, tentativa do zagueiro, toque, Veloso cai, soltou, bateu, pegou de novo, fez lambanço, Veloso chega por baixo, Flávio pra tentar, o chute joga longe do gol do Veloso. Edilson parte atrás da bola, chega primeiro que ele, o Elias, dá duro em cima dele, o Edilson, chega Nilson, Alex Alves, saiu do gol, Michel, escapa o Nilson, soltou, fica reclamando de uma falta, mas a verdade é que ele soltou, o Palmeiras precisa desses três pontos, porque o Palmeiras é líder, tem 18, mas tem três jogos só pela frente, lá vem Vitória, olha o cruzamento, bola na área, Kleber falha, insiste o Vitória, bola tocada, a chance, Veloso caiu em cima da linha, Kleber tirou, teve tudo, 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 Vitória pra fazer o gol. A bola vai ser rolada ali de lado, pro Ney, ele prefere mais de lado ainda pro Elias, arriscou, pé direito, bateu, o Veloso pegou. Aqui o Palmeiras vai à luta, bola batida de muito longe, Michel cai pra fazer a defesa. Flávio descora o lançamento pra Alex Alves, Júnior descora de cabeça, Cafu chega bem, briga por ela, arrisca, bate de longe, tinha o Alex Alves livre pela direita, Nilson e Edilson fechavam pelo meio, o Cafu resolveu arriscar, o Kleber tava outra vez mal posicionado. Aí Cafu, vai pra cima do Reinaldo, ali atrás vem o goleiro, sai firme, o goleirão Michel. Aí o lançamento pra Alex Alves, agora sim, pode chegar o time do Palmeiras, Nilson na área, caprichou no cruzamento, bateu mal na bola Alex Alves. Não pode ver o Antônio Carlos, que tá fora de campo, conversando, com o técnico Carlos Alberto Silvetino, só abriu o espaço, pé direito, bateu Michel, caiu pra fazer a defesa. Foi sem dúvida o melhor lance ofensivo do tempo aqui. Antônio Carlos e Wagner, partiu Wagner, perna esquerda, bateu, ela passou, perto do gol de Michel. Aí a repetição pra você, olha só. Aí o Elias, Cafu bem no combate. Tocou pro Renato, arriscou, pegou mal na bola. Tá gostando do jogo. E vai fazendo uma campanha razoável o time do Vitória. Como já disse, o Mauro não perdeu ainda em casa. Lá vem o Vitória, olha a chance, Veloso sai pra fazer a defesa. Olha aí a repetição, do jeito que ela chegou, ele bateu. O Veloso, bola molhada, fez o certo, bateu pro lado, não bateu pro meio da área. Lançamento da Doilson de primeira, bonito toque, não é impedimento, Veloso sai do gol. O toque do Adoilson foi fantástico pro Dão. Olha só. É que quando o Dão vai fazer o domínio, o toque do Adoilson, aí o Dão, quando ele vai fazer o domínio na perna esquerda, a bola corre demais. Ele tocou muito forte, o Veloso saiu esperto. Naquele lado direito, tenta jogar de linha de fundo, tenta o cruzamento, é bom, Michel! E assustou o torcedor do Vitória, porque o Tapinha foi tão fraco que ele quase bota a bola dentro do gol, ó. Quase que ele coloca ali no ângulo, pegou na ponta dos dedos. Vem o Edilson, obrigar por ela. A bola de batida, a Doilson, na trave! Chegou no complemento, não! Pegou mal na bola, jogou fora. O Adoilson de longe, olha só, como ele pega bonito na bola, lá, ganha em altura, tava um pouco adiantado. O Veloso, quando ele quis, não tinha a menor chance de fazer a defesa. Por outro ângulo pra você curtir, aí o segundo chute. Aí na febra direita, arriscou, bateu! O Veloso foi nela pra dar um tapinha. Pegou firme na bola, o Neura por trás do gol pra você ver. Como o Veloso chega, mão direita, dá um tapa na bola. Mais um toque pelo meio, toque errado, o rival do Tira. Aí a bola na área, chance de Evando. Olha só, Dão, bateu na trave!